Clareza mental. Quando você não tem clareza mental, é outra coisa, né? Também pode abandonar o barco. E essa coisa da clareza mental é uma coisa que é um pouquinho difícil, né? Porque às vezes a gente fica tão atribulada, tão cheia de ideia, tão cheia disso, tão cheia de coisa, e daí vem medo, e daí vem crença, e daí vem isso, e daí vem aquilo, daí vem vontade, mas falta ação. Então, aí você tem aqueles momentos que te dá um gás, assim, mas daí tem aqueles momentos que você não, né? E aí a tua mente vira uma confusão, aí você pensa que por esse caminho seria bom, daqui a pouco você já quer mudar. Então, se você não coloca essas ideias todas no lugar, se você não traz uma clareza também dentro do teu negócio, dentro do que você quer fazer, do que você quer desenvolver, então, por exemplo, se você é empreendedora, você tem um negócio, clareza de onde você está e clareza de onde você pretende chegar. Não precisa ser assim, nossa, daqui 10, 20 anos. Não, faz um plano de ação, assim, daqui um ano, né? Curto, médio prazo, eu escuto muitas pessoas falarem assim, faz lá um plano pra onde você quer chegar, parece que é lá no fim da vida, assim, meu Deus, eu vou ter que projetar os meus 50 anos agora, não sei nem quem eu vou ser ano que vem, né? Porque às vezes a gente muda, às vezes a gente, né, as coisas acontecem, muda a rota, coisas novas vêm, enfim, né? E aí você fica só naquele, né, lá daqui não sei quanto tempo. E aí você fica nessa coisa e aí é muito mais coisa pra pensar num período maior de tempo, aí você se perde, né? Então, bota foco aí um aninho, né? Eu tô hoje aqui, daqui, né, ano que vem eu quero estar onde? Tipo assim, a gente vai entrar agora em novembro, tá, novembro do ano que vem, o que eu quero estar fazendo? Faz um traçado aí, clareza mental. O que eu tô fazendo? Isso aqui tá legal? Não, isso aqui eu não gosto mais, como que eu poderia mudar? Nossa, isso aqui tá maçante pra mim, né? Outra coisa que eu vejo muito nas pessoas que eu atendo, né? A pessoa tá lá já tempo num determinado atendimento, serviço, produto, né? Sei lá o que ela faz e ela não consegue sair daquele lugar, não consegue sair daquele patamar, ela não faz coisas pra, sabe? Pra pegar outras rotas e aí ela acaba virando a estagiária da vida. Ela tá, né, modo estagiária on. Então, ela fica lá sempre repetindo as mesmas coisas, não tem um plano de ação, não tem clareza, né? Ai, queria mudar, queria mais dinheiro, queria mais prosperidade, tá? Mas, tipo, o que que você... Ai, não sei, não sei, né? Então, não ter clareza. Então, você precisa ter clareza de onde você está, clareza do que que você quer alcançar, né? Nesse período aí, curto, médio prazo, aí eu gosto desse traçado de um ano, acho legal. E começar a listar, né? Uma coisa pra trazer clareza mental, que é muito legal, porque a nossa mente, né? Nossas ideias, elas vão só embolando, né? Pra trazer essa clareza mental é puxar tudo que tá aqui pro papel. Então, você pegar uma folha branca mesmo, sem linha, sem pauta, sem nada, escrever, né? Escrever, passar suas ideias, passar suas projeções, sabe? Passar pro papel mesmo, é uma forma de você tirar tudo que tá aqui, né? E colocar pra um plano invisível, onde você consiga ler, né? Você escrever, você consegue ler, você consegue entender. Então, clareza mental o que precisa pro seu negócio dar aquela, né? Decoladinha.